Macrando, o que que você faz pra manter a boa forma? Faço nada, faço nada. Nada, não faz nada e você tá não gostado assim? Quer dizer, os outros que não vieram com a genética, não permite uma forma boa? Eu nasci, nasci com essa genética, sou assim maravilhosa, não preciso fazer nada, como de tudo, não treino nunca, é uma maravilha. Como de tudo que você quiser, puder imaginar. Nossa, e a gente que se for, então, a gente pode vir malhar o quanto a gente quiser, que a gente vai conseguir com seus pés. Eu vim assim, tá? A vida é bastante injusta. É, amor, nasce de novo, nasce Flávia e Alessandra. Ou Alessandra e Flávia, a gente faz uma dupla. Maravilhosa, você é bem resolvida, você é gata, você é gostosa, te chupar inteira numa quinta-feira. É que pariu! E agora soltando um gemidão no meio da resposta. Você, ah! De que lado você, ah! Dorme na cama, ah! E por quê? Gemidão é de banheiro ou é gemidão de prazer? Eu me caguei sem querer, mas não era objetivo. Cara, o Taviano precisa pegar uma aula com o Rafa urgente pra ter esse ar! Ah! Onde você quer chegar com esse dedo? Tá me dando mole, hein, Flávia? Tu tá aqui! Nós tomamos a mesma droga, não foram aonde vir pra cá. Tá, tá. Deveu só uma manhota. Tá, tá. Deveu só uma manhota, galera. Patrinha da Rio de Gouba. E agora, chacoalhando uma coqueteleira. Você gosta de cozinhar? Coqueteleira, querida. Não, der uma porra. Você gosta de cozinhar? Você tá fazendo mais devagar, hein? Tá muito difícil. Gosta de cozinhar, não? Eu sou canhota, né? Então, pra mim, já é diferente a coqueteleira. Você é canhota? Eu sou. Mas eu também consigo com a direita. Você quer... Às vezes, até com as duas. Pode ser. Você gosta de... Qual comida que você faz melhor? Gente, qual comida que você, por exemplo, sabe cozinhar? Fazer em casa, pra uma visita tua? Acho que a gente não vai longe hoje, sabia? Padre Fábio de Melo são do país, já fez esse programa, sério. Certamente. E agora, lambendo um poste. É... Não se aproxima. Você tá provocando. Eu lambendo um poste normal, querida. Como eu lamo qualquer poste que você sai na rua. Acho que a gente tem que entender a necessidade de cada um, né? Caralho, uma língua maneira. Cara, sua língua é pequenininha. Deixa eu ver a sua língua. Amor, a minha língua, ela faz fofo. Vem aqui com essa língua. Vem. Bota pra fora essa língua. É uma bundinha a língua dela. Eu tenho a língua infantilizada. É fofo, é uma bundinha. A minha é fina, ó. Flavula. Flavula. Gente, é flavula, né? Você fazia figuração na televisão. Você começou com quantos anos? Sete. É mesmo? Uhum. Aquelas crianças berica que depois você perde, fica deprimida? Exatamente. Tô me reencontrando, saindo de um rehab agora, mas tá tudo bem. E como é que você fez pra sair de figuração pra estrela? Eu fui me infiltrando mesmo, pra eu ir conhecendo as pessoas e saber. Então, de figuração, passei pra ponta, de ponta pra elenco de apoio, e aí de elenco de apoio. Mas você também não entrou porque você participou de um concurso do Faustão? Sim, mas aí eu... Com Gabriela Duarte e a Dani Esteves. Aí eu já tinha 14, aí já... Foi de 14, aí já tinha 7 anos e meio. É, já tinha... E eu fiquei sabendo justamente porque fazia essas participações. Agora, num concurso onde participou você, a Adriana Esteves, a Gabriela Duarte, você ganhou. Quer dizer, todo mundo se deu bem, menos Faustão, que hoje em dia, infelizmente... Amor, ele se deu melhor do que todas. 40 milhões? 40 milhões! Ele se deu melhor do que todas. Eu quero meu VGTS. Mas como é que você enxergou aquilo ali? Você já olhou pra aquelas duas e falou, vão ser grandes atrizes? Adriana é uma que a gente fazia muita foto juntas. A Adriana é um pouco mais velha do que eu, mas ela também sempre teve aquela vibe de menininha e era surfista, toda lourinha, linda, desde novinha. Dormir uma na casa da outra, então, assim... A brincadeira da descoberta, mostra o que eu mostro, Adriana. Foi, foi, isso aí, isso aí. É surpresa? Euzti! Eu assim... Obrigado.